Peraí, 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 franquia de terror muito queridas, sanguinária, é, Saber Interactive, Boss Team Games, aquele jogo minha familiar, pré-alfa, I had a wonderful girlfriend, Linda, together we drove to a small cabin in the mountains, Necronomicon Ex-Mortis, the booktop. Não tá legal isso aí, mano. Não tá, não tá, mano. Ih, bruxa, velho. Não tá bom isso aí, mano. Ué, que é isso? O cara com armadura, mano. O cara com armadura, mano. Ah, é lobo, é lobisomem, os caras? Eu levou a Linda. E depois veio... ...para mim. Ué. Evil Dead, The Game, cara. Não acredito. Tá explicado por que ele não tá no Mortal? Agora a gente sabe por que ele não tá no Mortal, véi. É. Alguém comprou. There you go, Evil Dead, The Game. Next up, a classic game franchise is being remade. I need to take a look at this announcement. Opa. Classic game franchise, Capcom. Capcom? Meu Deus! Eu não acredito. É sério isso, Capcom? Caraca, meu irmão. Quanto tempo eu não vejo desse jogo, véi. Capcom do céu. Por que eles não estão fazendo isso? Eu não acredito. Eu não acredito, mano. Eu não acredito, mano. Aqui o Red Jameer do Demon's Crest, ele é um dos inimigos do... Sim, sim. Que coisa... Mano! Capcom Arcade Stadium. Ei! Tá mais um jogo vindo pro Playstation 5. Lá vem, lá vem. Playstation Studios. Opa! Ah, é God of War, mano? Será que vem um God of War aí? Ah, não é não. Eita Silent Hill! Meu irmão está esperando no começo. Eu vou lá agora. Eu vou lá agora. Eu vou lá agora. Eu vou lá agora. A crença! Toda vez! O que é isso? Ciclo! Eu estou caindo dentro! Você me lembrou o Lost Planet, mano. É. É igual aquele Odyssey que a gente tá vendo agora. Caramba, tá bonita, hein? Nossa, cara. Isso no Playstation 5, olha! Eita! Que porra! Caralho, Versailles. Que louco, né? Pô, mó bonita, hein, velho. Nossa, de vergonha. Que louco, né? Pô, mó bonita, hein, velho. Ciclo! Ciclo! Ciclo. Ciclo! Ciclo! Esse é aquele que a mulher não morre? Eu não sei se é esse. Tinha o trailer lá? Ele já tinha sido anunciado já, esse jogo lá. Oi, buddy. Ele realmente é meu amigo, Joseph Farris. Oi, Joseph. Olha o Joseph aí voltando. O cara tá com roupa de captura, mano. Como você pode ver, eu estou no meio de uma mocap chute trabalhando no nosso próximo jogo, It Takes Two. Acredite-me quando eu digo isso. Hazelight's next co-op-only experience, It Takes Two, vai misturar narrativa e uma grande variedade de gameplay que nunca foi feito antes. E hoje, vamos ter uma gameplay reveal. A word exclusiva. Eu sei que você gosta de word exclusiva, mas esse é mesmo extra exclusiva, meu irmão. De qualquer forma, vamos ter algo que tivemos na O Way Out. O que é chamado o Friends Pass, que significa que você compra uma copia, você vai ter uma copia gratuita. Você sabe, se você joga com um amigo, você pode jogar gratuita gratuita gratuita. Para gratuita, eu quero dizer. De qualquer forma, é coming out em Março 26. Enjoy the trailer. Goodbye. Boom. Nossa, você compra uma copia e ganha uma. Aí, Alain. Boa, já era. Isso é a história de um rei mágico. Um dos wizards e guerreiros. Diferente de O Way Out, né, mano? Cara, que legal, mano. Piu, 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 piu. Piu, 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 piu. Piu, piu. Piu, piu. Agora voltou. Piu. 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 Conta aí, conta aí, conta aí. Parece que eles viraram bonecos. É, é. Caraca, meu irmão, sentiu muito louco, velho. Que da hora. Estou falando de paixão. Isso é uma história de atração. Você sentiu? Ah, ah, ah! Eu me sinto. Ah, parece que eles, uns dois, parece que tem que ter um relacionamento. Sentir alguma coisa um pelo outro, alguma coisa assim. Não, na verdade, eles precisam usar o relacionamento deles pra conseguir sair do bagulho. Isso, isso, exatamente. Ah, 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 ah! Isso é uma história de colaboração! Uma história de colaboração! Ah, ah, ah! Que da hora. Nós somos melhores juntos. Ah, ah, ah! Como é que você ganhou todos os gadgets cool? Porque eu sou cooler que você, Cody. Ah, ah, ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Cara, que louco, tem várias perspectivas de câmera, vários tipos de cenários diferentes, vários fans! Olha isso, cara! Olha, cara! Se for frenético desse jeito, estou valendo! O que você está fazendo? Você não sente? Não. Ok! Você está convidado à sua opinião? Ah! 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 It Takes Two It Takes Two Caraca, cara Legal, velho Gostei, viu? Cara, essa ideia de comprar uma copa e ganhar uma é da hora, velho Caramba